Jogo Auruga Cup, Iaxuco Uailili, posto administrativo Baucau Vila, em Seraona. Juventude no Comissão Organizadora. Sucesso organiza Jogo Comunitário Auruga Cup, Iaxuco Uailili, município Baucau. A Movicário Parroquia Santo Antônio Baucau Vila, Padre Avelino Antônio Maria Guterres, SDP, Louva Zouven Uailili Tamabele Reliza Jogo, pode contribuir para a paz e estabilidade. A representante, presidente da Comissão Organizadora, José Ricardo de Jesus Freitas, explica. Jogo Auruga Cup, Iaxuco Uailili, pode remetir a sua amizade entre os jovens Sera. Minha moça agradece pa parte hotu ni a contribuição, tambahú si inicio to zougu remata lá ao rudiá. Liu si zougu dané a minha cara cria la sua amizade entre jovens e jovens Sera. Nebe dalabarak moça em ma tau chap, ba tenhia jovens Sera, liliu yasuku uailili dané. De an joven mutravo, mai be afinal, depois de cerimônia dané a mi cria. La hatudu buat sinal nebe ema baibeng kualia, me be realdade hatudu encelu, katak sira, hatudu duni sernia fraternidade humana. Ausenti contente tep-teves ba eventu idane, konaba premium mas ke am lamena de ang osang a saidadet, me be amiko contente tep-teves bele anima o amnia inang amansira nebe makiene. Enquanto zougu aurugaka badala sanuluresin limane, pola parte husibairu sanulu, composto husibairu auraga, giragua, afaetena, samagia, kotidori, daregatano, selutan. Husibaukau, Pedro de Almeida, reportagen desportiva.